Boa tarde a todos, boa tarde principalmente aos organizadores desse evento que eu não os conhecia, mas com muito prazer que conheço o casal aqui que ministrou esse treinamento e que até fui convidado aqui pelo menino aqui nessa semana, o Lever aqui, né, que deixou o convite pra gente que mandou o evento aqui na Câmara essa semana e dizer que realmente a gente fica até emocionada porque eu também já fiz vários cursos de oratória e eu também comecei assim bem nova fazer os cursos de oratória e hoje a gente consegue se virar razoavelmente bem, né ainda a gente treina e também não se assustem porque é assim mesmo sempre dá aquele friozinho na barriga quando a gente vai pegar o microfone pra falar, pra discursar, mas isso faz parte e vejo até que é uma forma construtiva porque a gente se preocupa realmente em estar presente e em estar discursando de uma forma gostosa que vai agradar as pessoas que estão nos ouvindo então gostaria aqui de realmente prestar a minha homenagem em primeiro lugar aos organizadores do evento e dar a eles boas-vindas, né, e que se possível fazer mais cursos mais treinamentos aqui pra esses nossos jovens que são os nossos futuros do nosso município de Salete talvez aí também futuros políticos, futuros vereadores, prefeitos aí na nossa cidade que nós precisamos sempre, né, de novos nomes aí pra estar sendo aí o futuro município de Salete deixar mensagem, eu diria assim que eu não teria nenhuma porque eu vi mensagens lindíssimas essa tarde aqui tenho certeza, assim dizer, nós viemos de um outro evento em Intermundo Central, nós estávamos lá no encontro também de vereadores mas assim, a palestra de vocês aqui deu de 10 a 0 da palestra que a gente teve lá assim, as homenagens, né, os depoimentos as mensagens lindas por vocês que se cada um de vocês realmente levar pra vida de vocês isso que vocês leram aqui podem ter certeza que vocês terão um futuro brilhante parabéns a todos e sucesso